Presidente, fala aí um pouquinho da chave que o Autos pegou para essa Copa do Nordeste. Uma chave complicada, né? Pegamos o campeão da Copa do Nordeste 2017, time forte, time de primeira divisão. Um time que nós enfrentamos eles esse ano, já conhecemos um elenco fortíssimo, mas assim, em casa ficam dois, né? Vamos brigar, vamos brigar para enfrentar o adversário de frente, né? Dentro de casa enfrentamos eles e jogamos igual para igual e agora é montar o elenco, né? Formar o time, se preparar para fazer uma grande Copa do Nordeste, se Deus quiser, buscar a classificação para o nosso estado do Piauí. Quando que a diretoria anuncia a nova comissão técnica? Olha, provavelmente agora em outubro, né? A gente vai dar uma conversada, vamos analisar, vamos ver como é que faz, estudar orçamento, né? E eu acho que agora em outubro a gente já começa a montar o time já. Estádio, presidente, vai ser mesmo no Felipão, confirmado? Olha, não posso afirmar ainda que vai ser no Felipão, o Felipão está em condições de jogo, né? Estamos com todos os laudos, né? Boas condições de uso, gramado novo, enfim, mas a gente tem que ver o que o regulamento reza sobre a capacidade mínima, né? Então temos que estudar, mas assim, nossa intenção é que seja no Felipão. Obrigado.